Eu fui hoje numa loja, é, Jingling, e tava rolando uma trapzera assim né, meio romântica assim né, um trap meio R&B né, daí eu fiquei assim, a música americana soltou na playlist lá e tá tocando aí na loja né. Mano, depois que eu comecei a reparar, era uma música deles, era coreano, eu tava assim, ou esse inglês não é americano, ou tá em português e eu não to entendendo o que esse cara tá falando em português. Aí eu fiquei, fiquei, pô mano, é o coreano fazendo refrão em inglês. É? Que pra eles é normal isso, tipo eles, tem artistas deles que são da Def Jam, mas são coreanos. Então tipo eles fazem, os africanos fazem isso também, o refrão é inglês e o som é na língua deles, mas mistura um pouco de inglês. Talvez, isso daí tipo, não seja pra chamar tipo mais público, sabe, pro pessoal de fora pelo menos entender. É chamar globalizada né. Entende o inglês, a maioria das pessoas né. Tipo, ele é um cara que o pessoal, que é show dele pro mundo afora porque ele representa bem o Brasil né. Ele é um cara que, não é mais um brasileiro que tipo, quer copiar o americano e fica falando gírias de americano, fazendo trap ou rap com os americanos. Não, o cara traz o Brasil nele mesmo, entendeu? Aham. E é isso, é por isso que eu acho que ele, que tipo assim, o que tem menos hype, o que tem menos hype que, por exemplo, o pessoal da rede, mas eles são requisitados na Europa. Você pega, né, por exemplo, o que também ele tem uma proporção de números né, na internet, menor do que o que, por exemplo, mas ele faz show na Europa né. Talvez tenha feito na África também, não sei. Porque as pessoas de fora do Brasil, quando vão no show de um rapper brasileiro, querem saber como é a cultura brasileira né. Mesma coisa que, imagina você vai fazer um trabalho de mestrado, sei lá, doutorado no Japão. Aí você fala, mano, quero conhecer o hip hop daqui né mano. O que que você sabe pra galera, o que que rola? Ah, tem uma festa toda sexta pá. Mano, você chega lá, aí chega o MC. Ah, MC pá mano, o cara chega. Tipo, você vai falar, ah mano, eu preferia ver o original, preferia ver, tá ligado, os americanos fazendo isso. É, acho que seria mais interessante você ver, mano, um japonês, pá, usando samples da cultura japonesa, instrumentos da cultura japonesa. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, Consultor de Moda não, Consultor de Rima não.